Olá pessoal tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom meus amores o vídeo de hoje é como você tirar manchas de pele sem gastar nada utilizando o arroz. Sim, aqui no canal eu sempre faço vídeos utilizando o arroz. Se você quiser utilizar farinha de arroz ou arroz triturado que você vai triturar na sua casa, pode ser um dos dois. Eu tenho várias dicas de beleza utilizando o gohan. Se vocês não sabem o arroz é um dos alimentos mais antigos do mundo, principalmente no Japão e na China. Então gente, o vídeo de hoje é uma máscara facial e também um esfoliante facial que você pode estar usando para esfoliar toda a sua pele, clareando a sua pele, principalmente de manchas de cicatrizes. Bom gente, se você está chegando aqui agora, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal Flor do Oriente e deixar o seu like que é muito importante para a gente estar ajudando outras pessoas a ver esse vídeo e ver receitinhas caseiras. mais uma dica maravilhosa, você vai precisar aí de duas colheres de arroz triturado ou a farinha de arroz. Para quem não sabe, você encontra farinha de arroz juntamente com trigo na mesma seção ou em lojas de produtos naturais, tá bom? Então você vai acrescentar duas colheres de farinha de arroz e gente, no lugar se você fosse colocar água ou leite, vamos acrescentar mais ou menos 5 colheres de soro fisiológico, aquele soro que a gente usa para fazer a inalação do Brasil, sabe? Vamos misturar aqui nesse nesse arroz triturado aqui, gente, ó, essa farinha de arroz. Então vamos misturar aqui porque o soro fisiológico, ele traz muitos benefícios para a nossa pele, além disso gente, ele vai hidratar a nossa pele e trazendo toda aquela umidade que a nossa pele precisa, porque geralmente a nossa pele ela tá muito ressecada. O soro fisiológico, ele vai trazer toda essa umidade que a nossa pele precisa, que no caso gente, é hidratação, né? Então ó, depois você mistura tudo, 5 colheres de soro fisiológico, tá? E ó, mistura bem, vai ficar esse mingauzinho maravilhoso, cheiroso aqui, cheiro de mingau de neném. Então vamos aplicar essa mistura, se você for aplicar no seu rosto, deixa mais ou menos de 5 a 10 minutos, tá? E se você quiser fazer uma esfoliação após você deixar a máscara, pode fazer também ou até mesmo antes. Olha só que receita maravilhosa, bem homogênea, não é? Então aplique essa receita no seu rosto de 5 a 10 minutos, tá? Não deixa ressecar muito, pra não ficar vermelho o seu rosto. E deixe aí, gente, e depois você vai ver o resultado maravilhoso. Essa mistura você pode aplicar 3 vezes na semana, tá? E você pode guardar o resto na geladeira até uma semana. Bom, eu vou esperar o resultado de vocês, vocês voltarem aqui no canal e falar pra mim como que foi usar essa máscara facial de porcelana, pra sua pele ficar como uma porcelana, livres dos radicais livres, né? E volte aqui e deixe o seu comentário, que eu quero saber, e pra outras pessoas também verem e curtir o seu comentário, saber como que foi a sua experiência, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, essa dica maravilhosa. Se você gostou, deixa o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus